A nossa convivência com os mais diversos tipos de vírus é um desafio à saúde coletiva. Alguns deles, em especial, nos mantêm alerta ao longo da nossa história. Os arbovírus, responsáveis por doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya, entre outros, são velhos conhecidos dos brasileiros. Será que um dia a gente vai poder baixar a guarda contra essas ameaças à nossa saúde? E como é que está o controle delas durante a pandemia de coronavírus? Arboviroses é o assunto do nosso programa de hoje. Basta você matar um mosquito? A gente precisa de uma colaboração de todos. Os mosquitos estão aí e as doenças também estão aí. Por que ele aparece? Por que ele não sobe? Houve um repovoamento pelo Aedes aegypti. É a discussão sobre saneamento básico. É a discussão sobre a saúde enquanto uma perspectiva mais universal e menos focada. Conversando comigo hoje sobre arboviroses. Cássio Peterca, coordenador geral de arboviroses do Ministério da Saúde. Rivaldo Venâncio, coordenador de vigilância em saúde e laboratórios de referência da Fiocruz. E Guilherme Loureiro Werneck, professor do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Rivaldo, Cássio, Guilherme, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu acho que fazendo um programa de serviço, né? Falar dessas arboviroses é sempre importante em qualquer momento na história do Brasil. A gente precisa ficar atento a elas. E aí, Cássio, eu começo com você para a gente entender qual é o espaço, a importância que as arboviroses hoje têm, sob o ponto de vista do Ministério, enquanto desafios à saúde pública. É muito bom estar aqui debatendo sobre esse tema e realmente as arboviroses têm se intercalado entre elas durante os últimos anos em epidemias, quer seja no nível nacional, em estados ou municípios. Então, elas demonstram toda a importância que é o papel da vigilância e das ações que o Ministério da Saúde vem desempenhado para que a gente possa levar a saúde para as pessoas. Então, esse é um legado importante. Vamos conversar sobre isso ao longo do programa. Rivaldo, a Fiocruz tem uma longa história de pesquisa, de observação com relação às arboviroses. Nesse momento, de forma geral, como é que a Fiocruz está trabalhando com elas e o que está sendo feito dentro da instituição, ainda dentro desse momento de pandemia? Como é que se lida, uma vez que a Fiocruz está muito voltada para a questão do coronavírus, mas não para de observar a questão das arboviroses? A Fiocruz tem uma longa tradição, está no DNA da Fiocruz, o enfrentamento das arboviroses. No primeiro momento, a febre amarela e, posteriormente, as demais arboviroses, como dengue, zika, chikungunya e outras que existem e que nós temos trabalhado em todo o espectro de atuação para o enfrentamento, no sentido de reduzir, Yasmin, você que está nos assistindo nesse momento. Por exemplo, o impacto dessa enfermidade, no caso, febre amarela, foi reduzido drasticamente a partir de uma vacina que 90% do quantitativo produzido em nível mundial é fabricado dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Ali também nós temos a produção de material para diagnóstico, para treinamento profissional, a assistência ao doente e temos dado também grandes contribuições do ponto de vista da pesquisa clínica e da pesquisa básica também, para que ocorra uma melhor compreensão, uma melhor compreensão dessa enfermidade, desse conjunto, na realidade, de enfermidade, que são as arboviroses. Guilherme, em termos epidemiológicos, qual é a importância, vamos dizer aí, especificamente do Aedes aegypti, né? Porque é um mosquito, mas quanto transtorno nos traz todos os anos, né? E quando você olha epidemiologicamente aí a questão da saúde coletiva brasileira, que peso se dá ao combate a esse mosquito? Bom, bom dia, satisfação estar aqui com vocês. Realmente é um tema importantíssimo de saúde pública, né? Ou seja, o Aedes é um vetor de grande relevância no Brasil e no mundo, né? Particularmente, por transmitir as doenças que o Vivaldo comentou, em particular, dengue, que são consideradas, né? Pela Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas e que refletem fundamentalmente doenças que atingem profundamente as populações mais pobres, ou seja, doenças que têm raízes sociais, mas também climáticas, que exigem por parte da população um grande esforço para o seu combate. O colega Cassio vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas que traz para nós desafios imensos, porque, infelizmente, até o momento, as estratégias de controle que nós temos disponíveis não são totalmente suficientes para o enfrentamento de todas elas. Então, é preciso muita pesquisa e muito desenvolvimento tecnológico para que a gente consiga avançar. Então, vamos ver tudo isso hoje aqui nesse programa. Vetor de várias doenças, o Aedes aegypti resiste e segue como um dos principais inimigos da saúde pública brasileira. O Aedes aegypti tem cerca de um centímetro, mas causa grandes estragos. Ele é o transmissor do vírus da zika, dengue e chikungunya. Essas são arboviroses, doenças causadas por arbovírus. Quando olhamos para a história da saúde pública brasileira, já tem muito tempo que esse mosquitinho tem dado dor de cabeça. Ele era o agente responsável pelas epidemias de febre amarela urbana no país, principalmente até a década de 40. Rio de Janeiro e grandes capitais sofriam muito com essas epidemias. Houve um esforço de melhoria da urbanização e de eliminação desses mosquitos, que foram considerados eliminados na maioria das cidades. Mas na década de 80, houve um repovoamento das cidades pelo Aedes aegypti, dessa vez não associado à febre amarela, mas sim à dengue. Nesse período, começou a discussão em torno da erradicação do mosquito e quais eram os limites para que isso acontecesse. Por que ele aparece? Por que ele não some? Porque você começa a ter um processo desenfreado de urbanização a partir dos anos 30 em especial e um processo desenfreado de ocupação urbana e organizada. E aí você começa a ter outros debates. Basta você matar um mosquito? Não, você tem que ver o entorno. É a discussão sobre saneamento básico, é a discussão sobre condições de moradia, é a discussão sobre a saúde, enquanto uma perspectiva mais universal e menos focada. Até cerca de 2013, 2014, a gente associava o Aedes aegypti apenas à dengue, já que a febre amarela urbana, desde a década de 40, a gente não tem registro no país. Só que com a entrada tanto da chikungunya quanto da zika no território brasileiro, também transmitidas pelo Aedes aegypti, isso exacerba ainda mais a importância desse mosquito e das consequências que ele traz à saúde pública. A partir de grandes eventos, em especial que o Brasil excediou, você começa a ter o surgimento dessas outras arboviroses, que não são novas, não são novas, né? O primeiro isolamento da zika vem dos anos 50, mas que você começa a ter uma circulação mais intensa a partir desses grandes eventos, em especial ali da Copa do Mundo depois das Olimpíadas. E, de novo, trazendo questões seríssimas do ponto de vista do cuidado e da saúde pública, porque até aquele momento não se sabia exatamente quais eram as consequências, até que começam a surgir casos de crianças nascidas com problemas decorrentes, tipo uma síndrome congênita da zika, né? Em tempos de pandemia, a situação ficou ainda mais preocupante. Os olhares se voltaram para a Covid-19, mas os mosquitos e as arboviroses não acabaram. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, os dados apontam uma redução no número de casos e mortes por dengue no Brasil quando comparamos 2020 e 2021. Até novembro do ano passado, foram notificados cerca de 494 mil casos. Em 2020, nesse mesmo período, foram mais de 927 mil. Com a Covid, houve muito baixa notificação de arboviroses acontecendo. Mas os mosquitos estão aí e as doenças também estão aí. E a gente está num período agora voltando, né? Chuvas intensas, uma temperatura maior, e que aumenta a proliferação de mosquitos. E isso é bastante propenso à transmissão dessas arboviroses. E será que é possível baixar a guarda um dia? Uma das vacinas mais antigas que a gente utiliza é a vacina para a febre amarela. Ela é produzida pela Fiocruz, é segura e eficaz. Mas e para a dengue, zika e chikungunya? Quais são as perspectivas? Para a dengue, a gente ainda não tem uma vacina amplamente distribuída, mas a gente está bem próximo. Existem estudos avançados, em andamento, feitos no Brasil, em que a gente espera que nos próximos anos, tendo resultado positivo, possa começar a discutir a implementação dele no SUS. E zika e chikungunya, a gente ainda não tem vacinas tão próximas de serem aplicadas, mas a gente tem estudado isso e espera também ter avanços mais rápidos, inclusive utilizando as tecnologias que têm tido tanto sucesso no combate ao COVID. E olha, a gente quer tirar todas as suas dúvidas hoje. Isso é um programa de serviço mesmo para você conhecer, saber como lidar. E a gente já vai começar essa rodada aqui de conversa com uma pergunta da Carolina de Carvalho Neves. Ela encaminhou para a gente vir Instagram. Ela pergunta se alguém pode ter chikungunya mais de uma vez. Eu quero convidar Rivaldo a começar trazendo essa questão para a gente. Estou sem o áudio do Rivaldo, agora voltou. Essa pergunta é muito, muito interessante, porque ela remete a uma realidade que nós temos observado diariamente no atendimento às pessoas com chikungunya nas regiões onde ocorrem essas epidemias. Na realidade, o que acontece é o seguinte, A chikungunya é uma doença que tem como uma das suas principais características clínicas o potencial para se transformar numa infecção crônica que em determinados momentos apresenta episódios de reagudização. Ou seja, a pessoa teve a clínica, as dores, a inflamação nas articulações, com dificuldade de caminhar, depois melhora e meses depois, sem explicação, esse quadro clínico volta novamente, o que faz a pessoa imaginar que ela está tendo chikungunya por uma segunda vez. Na realidade, é aquela primeira infecção que está assumindo um caráter crônico nessa pessoa. Quais são as características dessas pessoas que desenvolvem essa forma mais arrastada da chikungunya, que tem essa característica de ir e voltar? Nós não sabemos com certeza. A idade, muito provavelmente, é um dos fatores que contribuem para a forma crônica da chikungunya. Cássio, aí, trazendo um pouco dessa pergunta que foi colocada e a gente levou para o Rivaldo, a gente sabe o quanto de impacto tem essa continuidade, tanto de infecção, quanto dessa inflamação continuada do corpo, quanto que isso impacta na saúde pública e a gente está vendo isso com o coronavírus, né? De muitas pessoas terem que lidar com o que vem depois e, de repente, se infectarem novamente. Qual é o impacto disso nas políticas de saúde? Bom, todas essas doenças que são agudas, inicialmente, onde a vigilância tem uma atuação mais forte da prevenção, elas podem ter uma cronicidade, como disse o doutor Rivaldo. E isso faz um impacto não só para o sistema de saúde, onde requer um acompanhamento a longo prazo, como também ele faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida menor. E isso impacta muito não só no setor de saúde, mas também nas famílias. Às vezes, é um pai de família, uma mãe que sustenta a sua casa e que tem uma cronicidade de uma doença que faz com que isso impacte na sua renda, na qualidade de vida de toda uma família. Então, o nosso papel como vigilante... Perdi o som do... Agora voltou, desculpa. Perdão, Carlos, porque eu parei de te ouvir, mas, por favor, desculpa. Trabalharmos as questões de prevenção para que a gente evite os casos agudos e evite, no caso da chikungunya, que tenhamos também casos crônicos. Então, a prevenção sempre é a melhor solução para não darmos esse impacto grande no SUS e na vida das pessoas. Até porque saúde é algo mais amplo do que focar somente na doença, né, Cássia? A gente vai conversar sobre isso também ao longo aqui do programa. Guilherme, queria refletir com você sobre o fato das arboviroses serem doenças negligenciadas. E aí, para quem está em casa e, de repente, não conhece esse termo, esse conceito de doença negligenciada, não somos nós que negligenciamos. A indústria, muitas vezes, não se interessa em pesquisar e dependemos muito, realmente, da política de saúde pública, de laboratórios públicos para se empenhar em buscar uma solução para isso. Coloco essa reflexão para você, trazer para a gente, porque muita gente olha e fala, poxa, uma vacina contra o coronavírus, várias vacinas contra o novo coronavírus, tão rápido e, de repente, a dengue está aí matando há tanto tempo e nada acontece. Em que sentido a gente tem, nas arboviroses, um grande problema por serem doenças negligenciadas? Eu acho que esse é um tema, realmente, muito importante, né, porque essa ideia da doença negligenciada, ela traz vários elementos, né, acho que um elemento é que são doenças que afetam, principalmente, populações vulneráveis e mais pobres e contribuem para a perpetuação do ciclo de pobreza, né, por um lado, então, populações negligenciadas, por outro lado, negligenciadas por parte do desenvolvimento científico-tecnológico, como elas afetam populações mais pobres, há pouco interesse econômico no desenvolvimento dos recursos necessários para o seu enfrentamento, com vacinas, testes diagnósticos e medicamentos. Então, as arboviroses como um todo, salvo grande esforço, principalmente, de instituições públicas e algumas tão governamentais, é o caso da FIU-Cruz, como grande instituição pública de investimento em pesquisa na área de arboviroses e doenças negligenciadas, essas populações ficam anos e anos e anos esperando, digamos assim, a chegada de soluções que consigam contribuir para o seu enfrentamento. É claro que a gente avançou muito em dengue, em particular, e febre amarela, o que já são doenças que ou a gente já tem vacina no caso da febre amarela ou as vacinas estão já em fase mais avançada, como é o caso da dengue. Mas chikungunya, zika, ainda tem muito caminho pela frente para que a gente consiga enfrentá-la de forma apropriada. E aí contamos com o nosso SUS, né, Cássio? Como é bom a gente ter um sistema universal, né? E quão grandioso é o SUS? Porque o SUS não negligenciou jamais essas doenças, né? E aí eu queria que você me dissesse, trouxesse aqui dentro do possível, que mapeamento o Ministério da Saúde tem hoje? Como é que se percebe a distribuição dos casos no Brasil? Assim, quando a gente pensa em políticas focadas, prioritariamente, a gente está olhando para quais regiões do Brasil onde esse problema é mais grave? Bom, é um desafio grande para trabalharmos num país como é o Brasil, com várias características, né? Nós temos a região norte, que tem uma característica diferenciada, mas também tem a presença do vetor do Aedes aegypti, e tem casos de dengue, zika, chikungunya, concomitantemente temos transmissão de febre amarela também, diferentemente da região sul, que tem uma outra característica, climática, ambiental e populacional. Então, isso faz com que o serviço do SUS seja muito mais amplo, e que a gente precise identificar não só essas questões focais, mais locais, mas também como que a gente gera uma política nacional abrangendo tudo isso. Para vocês terem ideia, a dengue hoje tem uma distribuição praticamente em todos os municípios, né? Dengue, zika, chikungunya, o Aedes já está infestando quase todos os municípios nossos. Mas não é a transmissão, não é homogênea, como eu costumo dizer, a gente tem uma transmissão vetorial e ela nunca é homogênea, nós temos uma transmissão heterogênea. Para vocês terem ideia, do ano passado, 70% dos casos, a gente teve aí em torno de 550 mil casos registrados de dengue, 70% desses, em torno de 385 mil casos, ficaram concentrados em 195 municípios. Então, a gente vê que, embora tenhamos uma distribuição por todo o território, as ações, elas têm que ser direcionadas aonde a gente vê a maior necessidade, aonde que a gente tem o maior número de casos para que a gente possa fazer as ações de prevenção. Hoje, basicamente, as ações de prevenção têm sido feitas com o apoio do combate ao vetor, não só do SUS, mas também das pessoas como um todo. Então, isso é uma mensagem importante que a gente tem que trazer, que ter a prática de evitarmos a água parada em casa, faz com que a gente reduza o caso, não só na nossa família, mas também dos nossos vizinhos e parentes. Tem que estar reforçando isso o tempo todo, né? E, Rivaldo, falando em perpetuação do vetor, o André Siqueira, ele fala na matéria, né? Que os mosquitos foram eliminados e que voltam a povoar... Muitos mosquitos foram eliminados aí ao longo da história e que voltam a povoar as cidades, enfim. Quais são os limites para essa eliminação? Porque também se pensa assim, vamos acabar com a Aedes aegypti, se é que isso é possível e que vai se resolver. Qual é a limitação realmente que a gente tem nesse tipo de ação? Veja bem, Yasmin, nós temos limitações relacionadas ao clima do país, mas também nós temos limitações relacionadas com a tecnologia que nós utilizamos para enfrentar a proliferação desses mosquitos. Nunca é demais dizer que nós estamos há praticamente 100 anos utilizando a mesma tecnologia casa a casa para controlar o mosquito, de uma forma em que a população fica passiva diante desse processo que é estabelecido pelo Estado enquanto estrutura, sempre utilizando um foco que se mostrou insuficiente ao longo desses últimos 100 anos e agora temos algumas tecnologias que poderão ser utilizadas, veremos mais adiante, como a volbáquia, como o bacíloto rigensis, como o mosquito irradiado, temos outras tecnologias. No entanto, há um problema crônico de difícil solução. É o abastecimento de água para o consumo doméstico de forma regular, porque já sabemos há décadas que o fornecimento intermitente de águas é um dos fatores que contribuem para a proliferação do mosquito, uma vez que no dia que aquela água chega naquela comunidade, os habitantes irão armazená-la em quaisquer vasilhames para poder utilizá-la nos próximos dias. E muitas vezes esses vasilhames que estão armazenando a água para o consumo doméstico transformam-se em grandes focos de proliferação do mosquito. O mesmo vale para a coleta regular do lixo urbano. De tal forma que, enquanto nós não resolvermos algumas questões sociais de fundo que temos no país, iremos, infelizmente, conviver com diversas dessas enfermidades. Por quê? Porque na sua raiz estão esses fatores ambientais, mas também os fatores econômicos e sociais que contribuem direta e muitas vezes indiretamente para a proliferação daquelas enfermidades. Ou seja, o horizonte é distante. Mesmo que tenhamos novas tecnologias sendo aplicadas, não é possível abrir mão do papel do cidadão que estará fazendo a sua atividade dia a dia, evitando deixar a água parada, evitando deixar objetos ao relento que possam acumular água. E esse mesmo cidadão, essa mesma cidadã, deverá cobrar do poder público que faça a sua parte, que assuma a sua responsabilidade, fornecendo água de uma forma rotineira e não intermitente como nós temos e coletando o resíduo sólido produzido. Além de cuidar dos seus espaços públicos. É muito comum, Brasil afora, nós observarmos pátio de escolas, pátios de unidade de saúde, ou seja, de edifícios públicos que são mal cuidados. Se o próprio poder público não dar o seu exemplo, como vai clamar para que a população dê a sua parte, a sua contribuição? Precisamos meditar sobre esse conjunto de fatores envolvidos na dinâmica de ocorrência dessas doenças. E olha, você que está em casa, já pega o seu celular, manda uma mensagem aqui para mim para poder participar do programa, aproveitar aqui a presença do Ministério da Saúde, de especialistas no assunto, então não deixa de participar, é super importante. A gente já tem aqui a participação de mais telespectadores, vou trazer para vocês. A Helena faz um comentário que eu acho muito pertinente, ela diz, é um erro falar, não são as doenças que são negligenciadas, e sim as populações atingidas, com certeza, Helena. Muitas vezes é isso mesmo que a gente percebe. E o Alessandro Vieira encaminha para a gente via WhatsApp, ele diz que tem 36 anos e teve chikungunya aos 30. segue sentindo dores, tem tratamento? Que tipo de especialista devo procurar? Rivaldo, acho que você responde, né? Tem, tem como controlar as suas dores, sim, Alexandre. Eu não sei em qual estado que você mora, mas nós temos uma rede de profissionais de saúde, todos ligados ao sistema único de saúde, em praticamente todas as regiões do país, nas quais temos o registro da chikungunya, e depois temos que ver um mecanismo para que você possa entrar em contato, para que eu possa, ou a produção possa sugerir um contato que você vá procurar uma unidade do SUS, mas certamente há como aliviar o seu sofrimento, sim, com certeza. A gente vai fazer essa ponte com o Alessandro, sim, pode deixar, Rivaldo. E, Guilherme, buscando aí esse comentário da Helena, que eu acho muito pertinente, repercussões sociais das arboviroses e vice-versa, né? Porque realmente a população negligenciada é a mais atingida pelas arboviroses. Bom, eu acho perfeito a colocação, como eu tinha falado, né? Muitas pessoas defendem que essa terminologia foi criada há algumas décadas pela Organização Mundial da Saúde, sejam referidas como doenças de populações negligenciadas. A questão é que são doenças de populações negligenciadas, mas são doenças negligenciadas também pelo poder econômico, não é? Então, assim, é difícil a gente ter um termo que seja aceito por todos, mas, de fato, são doenças de populações negligenciadas e que contribuem para que essas populações permaneçam no ciclo de pobreza. Porque, pense bem, doenças como essas, que afetam principalmente as populações, levam ao adoecimento, ao absenteísmo do trabalho, perda de recursos. As doenças, como chikungunya, que têm uma faceta crônica, elas levam muitas pessoas a terem que se afastar das suas atividades habituais, às vezes, por muitos meses. Não preciso falar de zika, né? As dificuldades que você ter uma criança que tenha síndrome congênita do zika provoca para a família, em termos de tratamento, dificuldades financeiras, apesar de nós termos um sistema único de saúde que se propõe e está disseminado no território nacional para dar atenção a essas pessoas, são doenças que, por sua característica, contribuem para manter essas populações vulneráveis, ainda mais vulneráveis. Então, é fundamental que a gente pense aquilo que o Rivaldo comentou também, não é? Ou seja, que as tecnologias são fundamentais, mas o enfrentamento crucial dessas doenças passa também por uma responsabilidade do poder público em fornecer o saneamento básico, melhores condições de habitação para a população brasileira. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. E no próximo bloco, uma bactéria capaz de reduzir a capacidade de replicação de vírus no Aedes aegypti, já se mostra como uma importante arma contra as arboviroses. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre arboviroses. Comigo para essa conversa, Cássio Peterca, coordenador geral de arboviroses do Ministério da Saúde, Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, e Guilherme Loureiro Werneck, professor do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021-997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Volbáquia, uma bactéria contra a replicação dos vírus do Aedes aegypti. O repórter Alessandro Vieira explica como funciona o método que já está sendo aplicado em cinco cidades brasileiras. Na gaiola, os mosquitos com a volbáquia, uma bactéria encontrada em 60% dos insetos, mas que não está presente naturalmente no Aedes aegypti. Ela impede que os vírus da dengue, zika, chikungunha e da febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito. Foi um trabalho feito lá na Austrália, onde se retirou a volbáquia da mosquinha da fruta, chamada drosófila, e colocou no ovo do Aedes aegypti. Isso demorou cerca de quatro anos, esse processo, até que a volbáquia, então, estava no ovo e você tem, então, uma linhagem de Aedes aegypti. Não houve nenhuma modificação genética, nem na bactéria e nem no mosquito. O mosquito, então, contendo essa volbáquia, foi descoberto que ele bloqueia a replicação dos vírus. O método faz parte de uma iniciativa internacional, o World Musquito Program, o WMP. No Brasil, o trabalho é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, com parceria dos governos locais e financiamento do Ministério da Saúde. No campo de atuação estão Rio de Janeiro, Niterói, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Petrolina, em Pernambuco. A partir de um processo de cruzamentos, dentro do encetário, a fêmea passa a volbáquia, através dos seus ovos, para todos os seus descendentes. Na Fiocruz, em Manguinhos, todo o ciclo do mosquito é desenvolvido, do ovo até a fase adulta. Bom, nós recebemos os imaturos, né? Os mosquitos na forma ainda de larvas e pulpas. Eles emergem dentro da gaiola, quer dizer, eles viram mosquitos adultos, exalados, dentro das gaiolas. E aí a gente começa a fazer a alimentação de água com açúcar, alimentação açucarada, que eles precisam disso para ter energia, e a alimentação sanguínea para as fêmeas. Todos esses pontinhos pretos nessas tiras são ovos, milhares. Assim que os mosquitos com a volbáquia chegam na fase da liberação, começa o trabalho com a população. Antes da gente iniciar a liberação dos mosquitos, nós fazemos uma atividade chamada de engajamento comunitário, que é você se comunicar com a população, apresentar o método e ela saber o que está acontecendo na localidade que ela vive. E antes da gente liberar os mosquitos, nós fazemos o que chamamos de pesquisa de pré-liberação, que é uma consulta, determinamos o número de pessoas que serão pesquisadas, e elas vão ser questionadas se elas aceitam que o WMP, a Fiocruz, libere os mosquitos naquela localidade. Isso é muito interessante, porque até hoje a gente não teve nenhuma negativa por parte da população. Com apoio de moradores, do setor de saúde dos municípios, agentes de saúde e escolas, começa a liberação dos mosquitos aliados. Essa etapa pode se tornar cerca de quatro a cinco meses, semanalmente liberando os mosquitos em pontos já pré-determinados naquele bairro, naquele município, para que os mosquitos com volbáquia vão ali cruzando com os mosquitos que estão ali no meio ambiente, os próprios Aedes aegypti, e aí vai passar a volbáquia para esses outros mosquitos. O que a gente espera no final é ter uma população que a gente chama de substituição. A gente tem uma população contendo a volbáquia e, por isso, ela vai ter uma capacidade de transmissão reduzida em comparação com os mosquitos que ali existiam anteriormente. Durante a pandemia, atividades de campo tiveram que ser suspensas, algumas alteradas. No Rio de Janeiro, por exemplo, o calendário foi adaptado. Então, como a gente teve prejuízo por conta da pandemia, nos últimos meses, dezembro, janeiro e agora início de fevereiro, nós colocamos quatro colaboradores nossos todos os dias no campo para ir nas áreas onde a gente fez as liberações e coletar esses mosquitos para que a gente faça o teste diagnóstico para avaliar a presença ou não da volbáquia. Para essa etapa de avaliação da volbáquia nos mosquitos, nós acompanhamos uma visita da equipe em Brás de Pina, na zona norte do Rio. Os mosquitos são capturados com essa espécie de aspirador. O Fabrício diz que tem notado a diferença na vizinhança. E eu tenho percebido realmente que isso diminuiu muito. Eu moro nessa região aqui, não escuto relatos de dengue, de pessoas doentes. Então, realmente, esse projeto é muito bom. A gente sempre fala que o método volbáquia é complementar. Então, a gente precisa que a sociedade continue fazendo aquela inspeção, aqueles dez minutinhos contra a dengue no sábado, olhar o vaso no quintal, olhar se tem algum balde, algum recipiente de água sem tampa, por exemplo. A gente precisa que o governo continue fazendo o seu papel, seja indo fazer a inspeção na casa das pessoas ou com ações educativas. A gente precisa de uma associação, de uma colaboração de todos. Você que está em casa, não deixa de participar. Manda as suas perguntas e comentários aqui para a gente. É o último bloco do programa. A hora é agora, hein? Cássio, queria que você comentasse esse projeto, o Volbac, qual a importância dele para que a gente possa realmente encontrar meios de combater esse mosquito e a participação do Ministério da Saúde, como sempre aí, uma parceria, uma dobradinha com a Fiocruz, esse investimento tão importante, né? Não, o projeto Volbac é uma das estratégias que a gente vem financiando pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Minas e Saúde aqui do Ministério da Saúde, para que a gente possa avançar. Como já foi dito anteriormente, a gente já teve uma luta muito grande contra o exegípcio, a gente já, por alguns momentos, conseguiu eliminar ele do país, mas ele sempre retorna. É um mosquito muito adaptável, ele é muito difícil da gente falar hoje numa eliminação, uma erradicação do mosquito. Então, a gente busca alternativas para que a gente consiga melhorar essas ações para evitar que as pessoas adoeçam. Então, a Volbac, outras tecnologias também de inseto estéreo e tudo, venha compor um rol de tecnologias e inovações que o Ministério vem trabalhando desde 2015, 2016, sempre em parceria muito forte com a Fiocruz, eles são parceiros importantes para gerar essa evidência científica que subsidia a nossa tomada de decisão aqui como uma política pública de saúde. A gente sabe que, assim como foi falado na reportagem, a Volbac não é, como dizem aí, a bala de prata que vai salvar o mundo, mas ela é uma ferramenta a mais para nos auxiliar na diminuição do uso de inseticida, no aumento da efetividade das ações de bloqueio, que consigamos reduzir as ações. Mas as ações básicas que a gente tem que fazer de evitar a água parada continua sendo fundamental, com Volbac, sem Volbac, com qualquer tecnologia, as ações de evitar que tenhamos o mosquito nascendo, ela é fundamental. Rivaldo, as arboviroses são um exemplo claro, assim, de desequilíbrio do meio ambiente, do quanto que é importante a gente olhar para o meio ambiente com respeito se a gente quiser ter saúde no futuro, né? E esse caso da pesquisa com Volbac é também um exemplo claro de como é que a ciência é importante no combate às doenças, às viroses no geral, né? E o investimento, o quanto que gera resultado e quanto que a nossa ciência brasileira tem a sua potência. Eu queria te convidar a fazer aí um depoimento sobre esse projeto, como é que foi, como é que a equipe se sente com esses resultados, apesar de eu imaginar que deva dar muito orgulho, né? Porque os resultados são bons. Com certeza, com certeza. A ciência, quando nós olhamos de uma forma retrospectiva a evolução da humanidade, nós estamos observando claramente que essa conquista, em especial relacionada à qualidade de vida e o viver mais, né? Ou seja, a expectativa de vida aumentando e com qualidade, isso se deve muito à redução das desigualdades sociais, né? E também a presença da ciência, a contribuição da ciência para o enfrentamento de vários problemas que a humanidade enfrentou, seja na agricultura, seja atmosférica, seja no seu cotidiano e também do ponto de vista da saúde. A Volbachia, o projeto Volbachia, assim como outros projetos de pesquisas direcionados para o controle do mosquito Aedes aegypti, são exemplos fantásticos de contribuições da ciência para a melhoria da humanidade como um todo e dentro dela da sociedade brasileira. Como disse o Cássio, a tecnologia utilizando essa bactéria, a Volbachia, é fantástica e certamente dará e já está dando grandes contribuições para a sociedade brasileira superar essas arboviroses. No entanto, Yasmin, nós ainda esbarramos em algo que se chama escala. O Brasil é um continente. Nós precisamos que essa tecnologia, que é fantástica, juntamente com outras tecnologias já que citada como o bacilo, torrigiência, os mosquitos irradiados, como controle as armadilhas disseminadoras também de larvicidas. Essas tecnologias todas juntas têm uma escala para atender esse país que é um continente. São mais de 5 mil municípios. Então, nós precisamos ser rápidos no desenvolvimento dessas ferramentas na produção das soluções em larga escala, em curto espaço de tempo. Este acredito que seja o grande desafio. Do ponto de vista de instituições de pesquisa, o Brasil está muito bem. em que, pese algumas pessoas que tentem negar o papel da ciência, a ciência brasileira tem dado respostas. Vocês já pararam para imaginar o que seria do povo brasileiro, o que seria do Brasil sem o Sistema Único de Saúde, enfrentando esta pandemia da Covid-19? Quando eu digo o Sistema de Saúde, aí dentro estão instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, para citar dois grandes exemplos. Então, a ciência é motivo de orgulho para nós pesquisadores, para nós trabalhadores da saúde, mas deve também ser motivo de orgulho para cada uma e cada um de vocês que nos ouvem nesse momento, assim como o SUS, a ciência brasileira, é patrimônio da sociedade. Guilherme, a epidemia de síndrome congênita de Zika foi um grande exemplo da eficiência da nossa vigilância epidemiológica. E assim, o quanto é importante a gente ter, novamente citando e reforçando o SUS e todo esse investimento para que a gente possa realmente estar vigilantes. Eu queria que você trouxesse para a gente a importância de investir nas vigilâncias e como é que se trabalha a otimização temporal, pensando aí que a gente tem de fato uma epidemia continuada, por exemplo, de dengue no Brasil. Eu acho que tanto o Cássio como o Rivaldo já tocaram na relevância, digamos assim, da saúde pública e da pesquisa nacional para o enfrentamento dessas doenças, eu acho que particularmente em Zika foi um marco, ou seja, da pesquisa nacional, no sentido de contribuir para o esclarecimento de vários aspectos, até hoje várias pesquisas dão continuidade, principalmente em termos de repercussões da Zika, em termos clínicos, para a atenção, então a ciência brasileira é realmente fundamental, mas eu entendo que a ciência brasileira e o sistema de saúde brasileiro, eles também são fundamentais no sentido de organização para dar conta das necessidades que precisam ser realizadas para que a gente consiga controlar essas doenças. O Cássio e o Rivaldo comentaram que Volbachia é, por exemplo, uma estratégia que tem uma base científica fundamental, mas para a sua aplicação ela necessita de uma série de questões e estruturas para que ela consiga sair de uma experiência local e consiga ser generalizada no país, e mesmo generalizada, Volbachia é apenas uma das diferentes estratégias dentro da ideia de um manejo integrado de vetores que precisa ser considerado no país. Nesse ponto eu queria chamar a atenção para a necessidade também dos recursos humanos, ou seja, é muito importante que nós tenhamos recursos humanos bem preparados, tanto na área de vigilância quanto na área de vigilância entomológica em saúde pública para poder sustentar essas ações. Então, de novo, a Fiocruz, por exemplo, tem um mestrado profissional em vigilância de vetores. A Universidade de São Paulo tem um mestrado profissional em entomologia e saúde pública. O Brasil tem uma história muito importante na área de saúde pública orientada para essa área de controle de vetores que, de certa forma, durante uns 20 anos, meio que foi desativada e hoje nós vemos a importância disso. Então, é muito importante também que a gente pense do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista da formação de recursos humanos, que são, no fundo, as pessoas que poderão implementar essas ações na prática da vigilância e controle dessas doenças. E olha, a gente já está aqui com várias perguntas da audiência. Vou encaminhar uma delas agora para o Rivaldo. Rivaldo, a Júlia pergunta, ela manda de Brasília pelo WhatsApp. Ela comenta primeiro o seguinte, são muitas técnicas para controle de vetor de arboviroses. A principal é evitar a formação de criadores, evitando lixo, resíduos e locais que acumulem água. Aí ela pergunta se a valbáquia serve para quando tiver muita infestação de mosquitos contaminados. Acho que talvez explicar para ela como é que se dá esse processo. Eu não entendi. A valbáquia... Ela pergunta se a valbáquia serve para quando tiver uma infestação muito grande de mosquitos, com muitos mosquitos contaminados. Sim, com certeza. Com certeza o Cássio poderá complementar, o Cássio é entomologista, mas com certeza a valbáquia serviria para esse instrumento. Cássio, é contigo. Vai lá. Então, na verdade, o papel principal da valbáquia é esse, evitar que tenha transmissão. Então, os mosquitos com valbáquia, eles passam por um processo, e acho que um pouquinho do que o Guilherme e o Rivaldo já falaram, é mais uma ação que a gente vem trazendo. Então, ela passa por um processo em que nós aqui no Ministério, sempre em parceria com a Academia Fiocruz, com um papel fundamental nisso, vem trabalhando, que é transformar esse conhecimento científico em ação para o SUS. Então, como que a gente pega a valbáquia, e a gente já tem alguns exemplos, por exemplo, de áreas que a gente tem uma substituição de valbáquia, do mosquito nativo pela mosquito com valbáquia, em que a gente precisa, inicialmente, reduzir essa população com ações tradicionais, e daí a gente começa essa introdução de uma nova população para ter essa substituição. Quando a gente tem essa substituição, a gente consegue bloquear a transmissão de valbáquia. Como o Guilherme falou, não é uma estratégia que a gente vai conseguir aplicar amplamente em todos os locais. Eles vão precisar de cenários epidemiológicos, entomológicos, onde há o fortalecimento das capacidades locais, dos recursos humanos locais, para identificarem qual é o melhor momento e aonde a gente consegue fazer esse trabalho. Então, o trabalho, ele é muito importante na parte científica, mas tem uma continuidade. Hoje, nós temos vários projetos que estão sendo financiados, e eles ocorrem concomitantemente com resultados muito promissores. O nosso papel agora é juntarmos tudo isso para que a gente consiga colocar isso para a população em geral ter acesso e utilizar isso. Então, juntar experiências como são feitas das estações disseminadoras, da valbáquia, do inseto estéreo, em cenários epidemiológicos adequados e que a gente consiga ter a efetividade das ações, isso é fundamental. Então, assim, a valbáquia, ela é primordialmente uma estratégia para que a gente evite a transmissão das doenças. Então, um local onde a gente tem muitos mosquitos infectados, com certeza, quando a valbáquia for introduzida, não teremos mais a transmissão. Teremos alguns mosquitos, mas sem a transmissão. Quero fazer uma correção aqui, porque na minha pressa, na minha quantidade de coisas que a gente administra aqui, eu errei o nome, é um telespectador, Júlio. Júlio, me desculpe, mas está respondida aí a sua pergunta. E a Elisângela Barbosa, ela está perguntando, até uma coisa que a gente ficou comentando aqui durante o intervalo, se dá para pegar Covid e dengue ao mesmo tempo. Aí, eu vou pedir para o Cássio responder, já passo para você, Guilherme, também, para você comentar, se vocês têm algum registro já no Ministério da Saúde, alguma notificação dessa contaminação, dessa infecção conjunta? Olha, é bastante complicado. A gente sabe que em locais onde a gente tem a transmissão do Sars-CoV-2, do vírus da Covid e também de outras aboviroses, é factível de termos isso, mas é muito complicado. No momento em que o Sistema Único de Saúde vive, a gente conseguir identificar e ir atrás de co-infecções, como são chamadas, para isso. O que a gente tem buscado é, através do Ministério da Saúde, de Fiocruz e todos os parceiros que a gente tem na rede do SUS, levar informações para que, caso ocorram com infecções, as pessoas estejam capacitadas, os nossos profissionais estejam capacitados para atender essas pessoas. Para você ter um exemplo, ontem a gente fez um webinário para profissionais de saúde, voltado muito para médicos e enfermeiros, falando do manejo clínico das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e como que em um cenário de pandemia, como a gente vem vivendo, os profissionais devem estar atentos, não só à clínica, mas também à situação epidemiológica local. A gente sabe que, se tivermos uma redução de COVID, um aumento de dengue, qual que é a maior probabilidade deles diagnosticarem dengue? E conseguirem identificar, tanto pela parte laboratorial, quanto pela parte clínica, quais são as características de cada uma das doenças, para que o paciente possa ter o melhor manejo clínico e que possa ter o melhor atendimento possível. Mas é muito factível de ter, é importante que a gente mantenha as ações de prevenção das arboviroses, mesmo em tempos de COVID. Guilherme. Eu queria fazer, na verdade, um comentário anterior, que você tinha me perguntado sobre a dimensão temporal, e eu acho que eu fugi dessa pergunta, mas eu vou aproveitar que a pergunta anterior, sobre a introdução do Edson com Volbach, para a gente pensar um pouco essa questão da dimensão temporal, mas também espacial, que foi levantada pelo Cássio, já no início da nossa conversa aqui. Ou seja, é muito difícil a gente pensar em intervenções imediatas. No caso de Volbach, você precisa de uma intervenção que vá, com o tempo, substituindo aquela população de vetores, pelos vetores com Volbach, e então você vai ter uma redução maior da intensidade dos vetores. Um dos grandes problemas de vigilância e controle dessas arboviroses é justamente dois aspectos de heterogeneidade. Primeiro, que elas variam temporalmente. Tem uma sazonalidade, varia com os meses, e variam com os ciclos anuais, e ao mesmo tempo variam geograficamente. Ou seja, o Cássio comentou, alguns municípios são mais afetados hoje, amanhã já são outros municípios. Como você consegue otimizar um sistema de vigilância que consiga antecipar quais serão os municípios que você deveria priorizar hoje para evitar a epidemia de amanhã? Então, esse é um dilema e uma dificuldade técnica e científica imensa, mas que o Ministério da Saúde, junto com as instituições de pesquisa e de ensino brasileira, vem trabalhando já há bastante tempo no sentido de desenvolver esses métodos que permitam a gente prever onde a epidemia tem maior probabilidade de acontecer, de maneira que a gente possa guiar as ações o mais precocemente possível. Rivaldo, ali na nossa primeira matéria, um dos entrevistados cita o desenvolvimento da vacina contra a dengue, que eu acho que para os brasileiros é motivo de grande ansiedade. A gente está chegando, caminhando já para o finalzinho do programa, não queria encerrar sem falar disso. Como é que está o encaminhamento dessas pesquisas, em que momento estamos e qual é a perspectiva? Nós temos duas vacinas desenvolvidas contra a dengue, uma já registrada no Brasil, que no entanto não tem uma eficácia homogênea contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. E a outra que está em fase de registro, também com essa dificuldade de ter uma eficácia contra os quatro sorotipos, mais ou menos no mesmo patamar. E iniciamos agora em março, provavelmente, mais tardar, enfim, no primeiro semestre desse ano, os testes de fase 3 com a vacina para chikungunya. Então, a ciência dará a sua contribuição e com certeza nós teremos uma expectativa direcionada para isso. No entanto, eu gostaria de sempre lembrar, Yasmin, que essas doenças novas, como a Covid-19, não substituem, infelizmente, aquelas com as quais nós já convivíamos. Elas somam-se àquelas que já estavam ali. Por isso, é um problema a mais. Não está substituindo e as arboviroses persistem como um problema, uma preocupação para todos nós. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância da comunicação e saúde aí, para a gente poder conter essas epidemias e o que fica da pandemia de coronavírus, que a gente pode trazer para o combate dessas pandemias também. Citando aí projetos como, por exemplo, Observa Covid, mapeamento das regiões que têm esse tipo de ação e problemas de saúde regionais, enfim, o que fica da pandemia e qual a importância da comunicação e saúde? Bom, eu entendo que a pandemia, por um lado, ele trouxe elementos positivos para o nosso aprendizado, porque a comunidade científica nunca esteve tão engajada publicamente com o diálogo com a sociedade, se organizando para colaborar, no sentido de divulgar informações e recomendações e combater a desinformação. Por outro lado, a pandemia também nos mostrou como é difícil você realizar ações de controle quando você não tem uma estratégia de comunicação ampla para os diferentes públicos. Então, no caso de dengue e no caso das arboviroses, eu acho que, principalmente, a comunidade científica precisa compreender que não basta fazer a ciência ou atuar no sistema de saúde, é preciso comunicar, sem a participação da população, diretamente no controle social e nas ações de controle dessas arboviroses, muito dificilmente a gente terá sucesso nas suas ações de controle. E, para isso, a comunicação é fundamental. Então, eu entendo que os programas de pós-graduação, os programas de graduação e formação de pessoas precisam, cada vez mais, dar ênfase à comunicação pública entre academia e população para que a gente consiga ter sucesso nessas ações. Cássio, eu termino o programa com você. Acho importante a gente trazer aí o que fica dessa pandemia como aprendizado para outras epidemias que a gente convive, como essas das arboviroses. E de que maneira o Ministério da Saúde hoje se articula com outras áreas. É importante a gente dizer que as arboviroses, reforçar isso, né? As arboviroses não são um problema de saúde exclusivamente, eles são um problema extremamente complexo, como a gente falou aqui ao longo do programa. Então, como é que está essa articulação e o que vocês levam da pandemia para essas outras questões de saúde pública? Bom, é uma questão muito importante essa de como vamos ver as arboviroses daqui para frente convivendo com uma pandemia. Então, isso é um desafio que a gente vem buscado, como que a gente... Ali é o que a gente vinha fazendo anteriormente dentro de um cenário com Covid-19. Isso é uma batalha diária que a gente vem travado aqui para buscar uma solução. E é o que eu costumo dizer, né, Yasmin? A maior carga das doenças vetoriais, das doenças transmissíveis, principalmente as arboviroses, recai no sistema de saúde. Então, as pessoas adoecem e isso é uma carga grande para o sistema de saúde. Mas a solução não está só nas mãos do sistema de saúde. Então, como o Rivaldo mesmo falou, o Guilherme, questões de saneamento básico, remoção de resíduos sólidos, questões ambientais, o aumento desordenado da população em grandes capitais, falta de moradia adequada, tudo isso faz com que a gente tenha a proliferação do vetor. E tendo a proliferação do vetor, a gente vai ter pessoas doentes. Então, como que a gente do setor saúde busca essa intersetorialidade para resolver os problemas? A gente tem ido atrás de outros ministérios, outras instituições, terceiro setor, setor privado, para que a gente consiga levar todos a mensagem de que a dengue, zika, chikungunya é um problema de saúde pública, é um problema do SUS, mas a resolução dele vai estar nas mãos de todos. Então, dividir essa responsabilidade, ela é fundamental para que a gente consiga. Eu costumo dizer que se fosse com a aplicação de inseticida, a resolução da transmissão pelo Aedes aegypti, de dengue, zika e chikungunya, com certeza o SUS já teria conseguido fazer, mas a solução não está só nisso. Não é só o trabalho árduo que os nossos agentes de combate a endemias fazem no dia a dia que vão conseguir solucionar. Nós temos que engajar a população, temos que trazer uma comunicação, como o Guilherme falou, mais efetiva para levar essas informações às pessoas e trazer os outros setores envolvidos para resolver esse problema. Ótimo recado para a gente finalizar o programa, Cássio. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje, Rivaldo, Cássio e Guilherme. Foi ótimo ouvi-los. Acho um grande serviço prestado para quem está assistindo a gente. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entrar no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que semana que vem a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri